o vídeo novo se iniciando Toguro na área também no sentido Guarujá mano primeira vez aí que vamos curtir praia né com a caranga você que acompanha o canal sabe que toda vez eu falo daquele motivacional pesado que eu era menor a gente passava o ano novo na praia praia grande Guarujá é uma do lado da outra e eu sempre via os carros passando com aquela música eu quero que no comentário aí tem Toguro se motivando na praia tem like curtindo na caranga de Camaro e nosso primo aí tirou carta tá levando a loira no malanda de pé no chão vai dormir de pé sujo fio eu que você tem o pé rosinha e a rosinha tudo e aí motivar que vai cuidar do meu primeiro tá meio tido então cuidar né o nenenzinho quero que você trola ele mano ele tá dirigindo você passa a maneira assim aí depois você me fala que que ele vai demorou vai ver como que ele reage vai cediar ele ele perdeu 20 de idade esses dias você viu o vídeo vida dele hein tamanho de Montana tamanho de Camaro também pesadão partiu é nóis tem loira quebrada tem like acabamos de chegar aqui galera no apartamento em Guarujá né quem descolou para nós foi o rapaz ali ficou muito emocionado quando viu a gente não ficou eu falo nosso canal trabalha com o coração né sempre quando eu digo a câmera é o nosso sentimento aí e chegando aí E aí e aí pai tá cheipado aí pai vai curtir o carnaval com nós vamos aí vamos ser irmão gêmeo o que 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 é parece pai satisfação descolou o apartamento para nós aí nós porra ralamos para ter esse apartamento e feliz aí muito feliz de receber vocês mas você trabalha com aluguel de imóveis aí a gente aluga apartamento temporário aí no Guarujá na cidade meu irmão carnaval ano novo do ano inteiro não para mas a parada é sua de vocês vocês alugam qual é isso é nossa todos os apartamentos nós vou deixar o WhatsApp aí né o apartamento que a gente ficou né o ano novo aí os cara é praeiro mesmo né mano pique surfista né cara porra tem os tem mulher para nós aí porra sempre tem né porque aqui mesmo é nossa aí tá tudo bravo tá tudo arisco eu não sou boa assim não essa aí deu piti ontem deu PT mas é isso aí pô satisfação vou deixar o WhatsApp de vocês aí que vocês alugam a casa e bora conhecer o apartamento qual é o apartamento 24 aí para o nosso e esse é um dos né como eu falei a hora foi por sorte tá bom pô tá maluco geladeira ó fogão quarto quarto ou isso aqui pai ó esse aqui que tá aqui que eu banheiro nossa tem isso aí todo mundo fica nesse eu vou ficar com você você fede eu vou ficar em cima e os cara quer ver nós sem enxame né pai tá lá boa tarde Togura Casa Marova sejam bem-vindos estamos muito contentes porra você tem até o Instagram aqui pai é a roupa hospedagem Guarujá é isso e nós vai virar brother nós vai vir com frequência agora hein pai e você falou que tinha um apartamento frente do mar também tem apartamento frente para a praia ver se eu filmar caralho pai cai na areia né que a gente costuma falar e qual a praia Pitangueiras aqui Pitangueiras tem esse ar mas tá bom aqui pô tá maluco eu ia falar a verdade ó aí o projeto frangas então fala a verdade o desespero que eu tô burro pra achar essa casa aí eu queria passar igual você falou pô a gente queria passar com todo mundo né se eu quisesse passar na China nós a gente desenrolava mas eu queria passar com todo mundo aí pô eu fico feliz aí de você ter feito essa junção e você vai passar com nós aí pai já vamos já tem rolê para nós hoje qual é qual rolê hoje 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 abaixou a câmera aí eu já te falo ah então tá com nós aí tamo junto e aí o meninão sabe dirigir sabe pô e você deu uma cantada nele para pedir ah deu uma passadinha na e ele e ele ficou meio vergonhado né porra viado ela passou a mão e você você agiu que virgem mano porra não é mais virgem não é mais virgem porra pra geladeira funcionando porra o meu ghzinha ali partiu ó vamos para a praia pai ó galera o apartamento é em frente a esse shopping aqui ó Laplage como é que chama o shopping pai shopping place Laplage 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 Nossa eu vi assim gefile Nossa menina lá traparando o meu vídeo aqui mano é dar um pescotapa não é É, já ia dar um pêssego ao tapa, né? Chegamos Estamos aqui no shoppingzinho Fui barrado, mano Acho que nós estamos shapeados, né, irmão? Os caras embaçaram por nós Pô, nós treinamos o ano todo Faz dieta pra sair sacado No final do ano O cara, o segurança ali, mano Ficou pouco, mano, ficou pouco comigo Não serve, cara É da nós aí, tamo junto Tentou arranjar a camisa aí, né, mano? Só porque nós treinamos o ano todo Como é proibido de entrar Acho que é só Pegando verdura Ai, meu Deus, vai rasgar Vai cair Pega aí, gatinho Maçã Quer pegar o que mais? O que você quer? Não sei Você quer o que? O que eu quero? Real ou de mentira? É, falando sério Também, tô falando sério Batata doce Faz pra nós Todo mundo Beterraba Beterraba, não? Batata doce Meio fino Caraca, a praia gasta, hein, mano? Quase que tem desconto, velho Desconto, não é compra Pra um dia só Pra um dia só, se for Parcela esse valor, moço? Não parcela não, puto Aí quebrou o teu golo Bom dia, galera Blackzão rolou Sem parcelamento 465 Fideliza no like aí, fideliza no comentário, né? Eu não ligo de estar fazendo esses gastos aí, mas... Fideliza no like, né, mano? Comentário Sempre ajuda nós aí pra YouTube poder fidelizar a gente Quanto mais comentário, quanto mais likes, quanto mais visuações vocês fizerem Mais conteúdo legal vocês têm Toma aí com a mina de quebrada Quantos likes... Quantos... Se você chegar... Fazer uma proposta pra você Já era aqui? 10 mil Pega essa aqui pra mim, por favor 10 mil seguidor, você dá um seninho no meu primo? É teu cacho aí? Vou E um beijão, gostoso Tchau Aí depende da quantidade de seguidores Tá bom, galera Vamos lá Mas sem nem saber Mas vai pegar ela, Rafa, fechou? É, tem que ser na trollagem Na trollagem Ah, mano, essa mina é zica pra elas Tá junto com a gente aí Mina de quebrada Achei ela perdida lá na quebrada Treinando E aí tá aí junto com a gente aí no ano novo, mano Bora que vai vir conteúdo pesado pra vocês Bora Os caras tá ali indo Aí os caras reconhecendo nós Vai ajudar nós a levar a compra aí, ó Ó os caras aí, pai Parando nós aí, Guarujá Reconhecendo nós aí Tá com nós, pai? É nós, pai Tamo junto aí É nós Tamo junto Boa Parseada reconhecendo nós aí Tá bebendo o que? Um gorãozinho aí, pai? Cerveja Ah, lá Só na cervejinha lá É nós Tamo junto aí, pai Ó, tá aí Sara levando Cabe tudo aí, pai? Você não E você não treina não, velho? Treinou não, velho Treina não? Você tá com o meu treinamento? Ah O cara tá nas costas Mete o pé, você não é de nós tal Ah lá, tá nas costas largas aí, pai Aí, só se liga Não é querendo tomar não, tá ligado? É porque Vocês são muito engraçados, mano É nós Tá com o nosso lado, velho Tá com o nosso lado, cara Tá com o nosso lado, cara Cadê? Quem é o sétimo? Eu Qual foi, Murália? Vai ser o seguinte Vai ser quantos caras na linha? Três Três Vem cada lado Então Quem perder vai tomar uma lapada Por 150 reais 150 reais da pô Mais a cachaçinha Mais a cachaçinha Vai matar os caras, velho E outra coisa O dinheiro Quem ganhar E vem Ele tem cupo pra cá Boa, chega É, é mesmo Tem quantos legões? Isso aí Quanto que vai? O corpo lá Chama a mina pra completar lá Que sabe jogar Olha aí, a A A Gabriela A Gabriela mata um, velho Quanto tem? Tem Oito Tirar aí dos iguais O que você tá fazendo aí, sim? Arroz Arroz Cebola E o que que a alvinha tá fazendo? Nada, né? É, eu já falei que tava me ajudando Faz alguma coisa ali Faz o frango já, descontente Desconjela o frango pra nós E já vou ter ali pra descontrar Vamos descobrir isso aqui O que que vocês trouxeram aqui pra quê? Pra passar o quê? Pra passar o quê? Não tem Protetor celular nas costas? É Na bunda também Na bunda também? Porra, galera Só quero ver Caraca, viado Que isso, Deus Vocês começam a mudar na sua vida, hein, velho Só o progresso Só o progresso, hein, mano Quebrada venceu, mano Só o progresso de um vídeo Hã? Só o progresso de um vídeo, hein Ó Eu, hein Direito de cima, não? 10 mil, hein 10 mil Aqui também, pai Aqui na tatuagem? É Meu Deus Meu Deus Eu vou correr disso aí Eu, sério Tá perdendo ali, hein Tá o quê? O Lucas passando tatuagem Mentira, velho Tá contrapassando essa cena Não tô nem acreditando Tá lá, pô Depois daqui a dia Virou outro homem, pai Virou outro homem Vamos falar Vamos brincar de Dois contrasos De um time contra um time aqui As delas do Casamara As meninas estão aí também Até que tá calor 6h20 da noite Tamo aí na praia de Pitangueiras Guarujá Botado, hein Avisou? Um cara aqui Já tá rolando já o jogo, hein Eu consigo jogar, hein Tô na marcação aqui Olha o papai ali Boa, velho Isso aí, galera Tô brincando aí na praia Praiazinha Pitangueiras aí, ó Vem lá de Paranapoema Paraná Pra estar aqui com meu parceiro O homem é feira, hein Muito da hora, velho Os cara é fulme, velho 1x0 pra nós Ele é valendo o gole de goró, pai De bode Olha lá, 1x0 pra nós, ó É goró, viu Os cara tá roubando o pênalti aí, Murano É pênalti, é roubado Não, você tá na minha mão, cara Agora não é assistência, não Não é assistência, cara É o pênalti, velho Tem que ter goleiro Tá aumentando o gol, velho Vai pra lá Ô, Murano, aumentou o gol aí, ó O Murano já machucou, velho Vamos ver esse pênalti aí Ô, que isso Você não pode se mexer Você não pode se mexer, mano Não pode se mexer Os cara tá roubando, velho Machucou, hein, Murano? Roubei o lugar Não é brincadeira nada Aqui, ó Tá mole o balcão Tá que você encontra aí, ó Aqui tá denso É Como, hein? Bora O que, pai? No Gil? Não, pai Chega aí Sem soco, sem currado É água ou não é? Opa! É água ou não é? Caralho Ele pegou Ele apertou o pescoço mesmo Vai de novo Não, não Ou de novo Perdeu, pai É ó, só amanhã Não, de novo Só amanhã, de novo Só amanhã, Zé Caralho Grava aqui, agora É isso, galera Tô finalizando o vídeo E aí, gostou de estar com a gente, hein? Curti pra caralho Curtiu, mano? Só divertimento Pô, tá só nos contatinhos, né? Tô vendo Deu lido Gravou sem querer, hein, mano Gravou nos contatinhos Tem comida pra nós aí? Tá jogando o que, pai? Super Nintendo? Trouxe meu Super Nintendo aí Se você quiser acompanhar Sou fã de Super Nintendo Vai jogar também, Zé? Vou lá, tô ansiosa Meu frango tá pronto ali, pai? Tá Cadê, mano? Tá assim Dá pra comer, né? Deixa eu ver, pai Pô, isso aqui tá cru, pai Sushi, velho Não, tá louco Não dá pra comer também? Não, não, pai Sushi isso aí Dá uma chance Pegar a doença do frango O meu arroz tá aqui Estão comendo Mano, é 20 pessoas na P, velho Pega eles vão comer aqui Tô feliz pra caralho Prazer aqui, prazer aqui Tá passando Ó, ó Ó quem tá com nós aí, ó Tamo aí em Guarujá Esse aqui é de Guarujá Dá um salve aí Hoje nós vai ficar bruxo No rodo aí, tá, filho? Bruxão Rio de Janeiro nos aguarde Sabe por que ela tá brava, pai? Não Posso falar? Posso falar? Aí fala Você sabe o motivo que eu tô brava? Eu não tô bravo, não Não, mas posso falar? Posso falar, hein? Posso falar? Hã? Você tá assim? Não Vou falar Não Fala? Fala Fala Vou falar Você sabe? Não, eu quero saber Você sabe, pai? O que que tem de diferente na casa? Mulher Então pronto Oxi Ai, meu Deus Ela tá com ciúmes É o título do vídeo Tá ou não tá? Pode falar Passou já? Não tava mesmo? É, então tá Tão pronto Tava não, ainda tá Tá Eu te garanto que não Você falou pra mim agora há pouco? Tá Não Você perguntou o que tinha acontecido Eu falei que ia te contar o que tinha acontecido Ciúmes, velho Assumei E você? Tchau Ei, não te amava Como é que tá a casa aí? Tá bem, pai? Tá de camisa aí, bruxo? Vai ficar bruxão hoje no rolê? Vou Aquele jeitão, hein? Brota Tá bem, pai? Tá curtindo a casa aí? Não E aí, munalho? Ainda top, pai Final do ano diferente, pô? Diferente, cara Tá curtindo? Óbvio Caramba, que porra é essa, velho? Tá peladinha, né, pai? Pô, não é essa Ainda tá usando o jeito do meu GH, hein? Caramba, né? É, bró Aí vai melhorar, né? Diferenciado Então é isso, galera Tem alguém no banho? Tá pelada? Tá muito pelada Não deixa Brota Tá com nós Jogando Super Nintendo Fideliza, você quer vídeo três vezes por dia? A novinha tá com ciúme de você A novinha tá com ciúme de você Não tá, mano? Tá Tá, não tá? Tá, e muito Muito, não tá? É disso que eu gosto Fogo no parquinho A novinha não tá com ciúme? Eu quero nem ver o que vai dar isso aí